A Isabel me suspendeu. O quê? O que é isso, Apolodorus? É um treinamento. Como você anda assim com força? Com que força? Eu nem encostei em você. Tirei a bola limpa, palhaço. A culpa toda é do Martin. Desde que ele chegou, a única coisa que ele fez foi dividir o time. Pelo menos ele disse a verdade pra gente, né? Você tem que sair do IAD e vir pra cá. Essa é a sua casa. Bom, eu percebi que você colocou o Gabo e o Martin no mesmo time pra eles aprenderem a jogar juntos, mas... É, mas não funciona. Nós estamos na metade do torneio, professor. É isso aí, você tá suspenso a partir de hoje. Eu estou indo pro treinamento dos águias. O quê? Você pode treinar com eles hoje. Não entendem que somos todos parte de um mesmo time, peguem as suas coisas e vão embora agora mesmo. O que ele tá fazendo aqui? Ele vai treinar com a gente hoje. Como assim? Ele vai entrar no time? Eles estão formando um time incrível. Sim, nosso pai tá fazendo muito bem.